Boa noite, falamos ao vivo do espaço Loterias Caixa diretamente aqui do Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo. Essa noite temos sorteio da Quina, concurso 5.131, com prêmio estimado em 3 milhões e 200 mil reais. E todos os preparativos dos sorteios desta noite foram acompanhados por duas auditoras populares. Essa noite a gente conta com a participação da Maria Severino e também da dona Nair Lima. Boa noite, ok, muito obrigada. Aqui ao meu lado no Globo Número 1, ele foi carregado com 80 bolas numeradas de 1 a 80 para o sorteio da Quina, com prêmio estimado em 3 milhões e 200 mil reais. Serão sorteados 5 números. Então, bolas posicionadas. Muito bem, valendo! Globo girando, sua sorte girando. Prêmio estimado em 3 milhões e 200 mil reais. Vem aí a primeira bola. Número 08. 80, desculpa. Vem aí a segunda bola. 26. Muito bem, Globo girando. Número 73. Vem aí a quarta bola da noite. Globo girando. Número 46. Agora sim, a última bola do sorteio da Quina, com o prêmio estimado em 3 milhões e 200 mil reais. 45. Vamos conferir então os cinco números sorteados. 80, 26, 73, 46 e 45. Por favor, senhoras auditoras, confirmam os números sorteados. Confirmo. Confirmo. Sim, confirmo. Ok, muito obrigada. Lembrando que na sequência tem sorteio da Timimania, da Loto Mania, dupla cena e também dia de sorte. Você acompanha os sorteios pelas redes sociais da Caixa e da Rede TV, no YouTube e no Facebook. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto